E aí, olha lá, bota as blogueirinhas aí, as boqueiras, Amanda e as minhas, as boqueiras de Rita Cacete, ou é boqueira não é, boqueira, eu sei que ela é boqueira, olha Amanda, Amanda, canta aí, Amanda, canta aí, Amanda, imita aí, Pablo e Rita, vai passar mal, aí, as biriteiras, as biriteiras de Alagoas, de Maceió, veio de Maceió para secar a cachaça de Serripe, e aqui as boqueiras, ou, pega e enche o saco de capim, leva.